Bom dia. Bom dia. Quem é? Ana Júlia. Se não, não é que é doido. Eu não sei como é que troca essa merda. Ou a boca. Tô puçando, tio. Se não sabe como... Clica do lado. Do ladinho tem um mais. Aí você clica ali e põe... Renomear. E aí, B? Oi. Onde é que é isso, tio? Tô muito perdida. Você tá no celular ou no computador? Tô no celular. Ah, então não sei. Marrita, quietinha aí. Oi, professor. A Catarina tá com saudade de você, hein? Oi? Catarina tá com saudade de você. Quem é a Catarina? Ah, professor, pelo amor de Deus, né? Quem é a Catarina? Catarina, tio. Tem Catarina na turma? Não, ela tinha ano passado, tio. Irmão do Gabriel. Caraca, pessoal. Tá se fingindo de sol? Catarina. Quem é a Catarina? É, Catarina e homens. Aqui ficava sempre com a Marrita. Ah, sim! Lembrei, lembrei, lembrei. Ah, Catarina. Ah, tá, lembrei agora. Irmão do Gabriel, o magrinho. É. Ah, tá. Quem é a iPhone? A iPhone eu acho que é da Almiro, né? É, eu vou mudar. Esse povo não troca esse negócio. Eu troco. Eu troco, só que ele volta. Bom, e aí? Vocês assistiram ao vídeo? Professor, a casa acabou. Eu só vou falar agora há pouco. Então, eu não consigo acessar o computador. Acabou a bateria. Tranquilo. Aconteceu isso comigo sexta-feira. Faltou energia. Você foi voltar há duas horas. E aí, Damiro? Beleza. Beleza. Maria Eduarda, tranquilo? Oi, professor. Bom, o conteúdo, ele é um pouquinho mais complicado, né? Ou todo mundo achou fácil? Não, é complicado. É, né? É complicadinho, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai fazer a página... 12, 13? Página 22. Não, 12. Perdão. Eu estava com o sétimo ano aqui. Era 22. Eu estou com o morro de Deus. Calma. Vamos lá. Pegar o livro. Página 12. Tem alguém assistindo o jornal, né? Eu acho que é Dalmiro. Não, eu quero me matar... Eu acho que é Dalmiro. Ciências. Vou desligar aqui. Ah, tá. Ciências. O Jean, né? Só vi Jean uma vez. Isso. Que foi no... Foi logo assim que... Que foi suspensa as aulas e a gente se encontrou. Lá na escola. É o papel de livro de matemática, alguém sabe? Ah, página 12. Bom dia, Tomás. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, que página? Página 12. Bom dia. Ah, tá. Que misto. Rebeca, tá com... Ana Clara, tá com você? Ou é só você? Ela tá aqui comigo. Ah. Ah, mas ela tá duas vezes aqui. É porque tá você e tá ela. Ela tá com você. Então, estão as duas no mesmo lugar, com dois aparelhos? Tia. Tá. Ela saiu já. Ah, tá. Eita, tá aí. Camila entrou. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, página 12, então. Bom, na semana passada, a gente reviu equações do primeiro grau, tá? Agora, nós vamos aprofundar na equação do primeiro grau, porque a gente vai entrar mais na frente em sistemas de equações. E aí, a gente acaba aprofundando um pouco e complica um pouquinho também. Quando nós formos falar agora de equação fracionária, a gente vai ver que os procedimentos são um pouquinho mais complicados. Bom, primeiro, o que é uma equação fracionária? Equação fracionária, que foi falada na videoaula, é uma equação que eu tenho no denominador um número desconhecido, ou seja, uma letra. Então, lembrando que eu tenho numerador, embaixo dele eu tenho o denominador, certo? Sim. Então, se o numerador for uma letra, então eu tenho uma equação fracionária. Então, vai ser isso que eu vou ter que olhar. Eu vou ter que olhar se no meu denominador eu tenho uma letra. Então, essa é a questão número um. Bom, aqui eu tenho uma fração, mas tem letra no denominador? Não. Não. Então, essa aqui não me serve. Aqui eu tenho letra no denominador? Não. Não. Aqui eu tenho? Tenho. Tenho. Então, essa aqui é a minha equação fracionária. Aqui eu também tenho, mas só que aqui é x elevado a menos 1. Lembra que quando eu tenho elevado a menos 1 eu inverto? Então, isso aqui, na verdade, é igual a x. Beleza? Porque o sinal de menos vai trocar a base. x vai subir e 1 vai descer. Então, vai ficar assim. Então, isso significa que isso aqui também não serve. Vou ter prazer. Página 12. Página 12. Você tá dormindo ainda, Marie? Não, eu tô tentando... Ah. Você tá falando da número 1? Tô falando da número 1. Acabou o pão, só tem farinha. Nós vamos fazer a página 12 juntos, tá? Tá bom. Ah, um detalhe. Um detalhe. Quem fez isso? Um detalhe. Quem já acessou... Quem acessou a pasta da aula, percebeu que as aulas... Então, tem o vídeo, a vídeo-aula. Lá eu tô explicando passo a passo como que faz, tá? Tem vários exemplos. Agora a gente tá tirando as dúvidas. Por isso que vocês têm que sempre assistir a vídeo-aula antes da videochamada. Antes de vir. Tá? Um detalhe. Lá tem a pasta de hoje. Tem a pasta de quinta-feira e de sexta-feira já. Então, quem quiser já adiantar, pode adiantar. Ok? Não gosto de adiantar. Ah, não. Por exemplo. Ah, não quero acordar tão cedo pra assistir a vídeo-aula. Assiste no dia anterior. Tá? Não tem problema. Quem que me deu uma olhada aqui? Sério, Marie? Você não tá... O que que aconteceu? O meu não... Não tá aparecendo nada. Tá tudo preto. Tá tudo preto? Sério? Ah, eu também tava assim. Peraí. Assim. Aí eu virei a tela e o negócio... Ah, agora foi. Ah, agora não foi porque eu tirei. Não, mas eu também tava conseguindo arrastar pro lado pra ver quem tava. Agora tá todo preto. É, porque agora eu tirei. Agora eu vou botar de novo. Então, acabou o pão, agora só tem farinha. Agora foi? Não. Tá indo. Tá indo. Deve estar carregando. Tá carregando. Não dá o miro e cantando do nada. Foi incrível. Acabou o pão, só tem farinha. Dá o miro, cantou quando? Não tem nada. Eu falei que acabou o pão, não tem... Acabou o pão, não tem mais farinha. Eu tô contando que acabou o pão, só tem farinha. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número dois. Número dois. Professor, não dá pra ver nada. Qual que é o número um? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver. Não. Ninguém tá vendo? Tá carregando. Ainda? Tá carregando. Não tô vendo nada. E eu também não tô vendo você, não. Antes dava pra ver. Agora você saiu. Ué? Eu tô aqui. Ah, não. Não dá pra ver não? Não dá pra ver não? Ah, eu arrastei pro lado errado. Tô vendo a Marie. Tipo, a Marie tá sem a câmera, mas tô... Passa pro lado a imagem. É, mas não tá. Ah, agora foi. Agora foi. Foi, né? Ah, eu aqui desesperado, pensando que o problema era comigo. Tô pensando que o negócio sumiu. Oi? O negócio tá tudo preto agora. Passa pro lado. Não tá indo. Não tá mal. Agora foi. Gente, confusão. Vamos lá. A confusão não tá indo, não. A número um é a cena. É, não. A número um é C. Tá rabiscando aí. Samara, então desconecta e tenta conectar de novo, que parece que você que não tá conseguindo. Rala e volta. Isso. Vamos lá. Então, número dois. A número dois é o seguinte. Para que valores de X a equação não está definida? Olha só. Quando a gente tem uma equação fracionária, a gente tem o seguinte. A gente tem o numerador e o denominador. Em matemática, o denominador nunca pode ser zero. Então, não existe, por exemplo, 12 dividido por zero. Tá? Embaixo não pode ser zero. Não pode ser zero. Conseguiu, Samara? Consegui. Na hora que eu saio, a equação só aparece. Olha só. Então, embaixo não pode ser zero. Então, para eu saber se uma equação é definida, eu tenho que ver uma equação fracionária, eu tenho que fazer a conta de forma que o denominador não dê zero. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui eu tenho três vezes X. Então, qual o valor que X não pode ter para essa conta ter um valor real? Não ter um zero. Então, não pode dar zero aqui. Para não dar zero, X não pode ser quem? O denominador? Zero. Zero. X não pode ser zero, porque três vezes zero vai dar zero. Essa voz é de quem? É o de Heitor? Bernardo. Ah, é Bernardo? É, a voz dele fica diferente. Igual a minha, a minha fica diferente pra caramba no... Não, não é só isso. É a videochamada. A voz dele mudou muito. Mudou? Mudou demais. Então, olha só. Então, X não pode ser zero, porque três vezes zero vai dar zero. E aqui embaixo não pode ser zero. Então, eu digo que X tem que ser diferente de zero. Zero. Beleza? Então, aqui já é a questão letra A da número dois. X não pode ser zero. É isso que ele quer que eu faça. Beleza? Só isso. Professor. Fala. Sabe aqueles questionários que você bota lá no Google, né? Google Formulário? Aham. Precisa fazer a conta inteira ou só bota o resultado? Bota só o resultado. Só o resultado. Ah, tá. É bem melhor. Professor, um dia desses eu fiz no dia antes que tu postou. Eu não sabia. Não, pode fazer. Se eu botei antes, pode fazer. Quando o gás tá passando. Tá. Aqui na minha rua. Sempre nesse horário passo aí, né, professor? Todo dia de manhã passa. Sempre eu tô em alguma aula quando ele passa. Então, olha só. Os questionários lá, quando já tiver... Por exemplo, eu vou botar agora sempre a aula da semana inteira. Se você já quiser fazer o questionário, pode fazer. Não tem problema, não. Tá? Só pode fazer depois da data. Já tem questionário? Não, porque essa semana a gente não vai ter questionário. Ah, tem... Não tem questionário pra hoje? Não, hoje não. Você já passou três ou quatro questionários passados. Começo do bimestre? Sim. Ah, tá. Já passei bastante. E você remanda, né? Você tá mandando de novo, né? Sim. Essa semana não tem, tá? Essa semana vocês vão fazer o exercício e mandar pra mim por mensagem. As respostas inteiras? Isso. Pelo fórum? Isso. Pela plataforma. Beleza? Pelo fórum, né? Isso. E qual vocês sempre mandam mensagem pra mim? Falando oi, bom dia online. Isso. Ali não dá pra botar foto. Vai ser na mensagem, tá? Lá em cima, no cantinho da tela, tem uma cartinha. Vocês clicam ali e aí vocês vão poder mandar pra mim. Eu achava que era no fórum, porque todo mundo ia ver. Não, 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 não. É só na mensagem. Olha só. Então, vamos lá. Letra B. Continuando aqui. Letra B, a gente tem o seguinte. Eu tenho duas frações. Eu tenho uma que é x mais 3 e tem outra que é 4 menos x. Olha só. x mais 3 não pode dar zero. Então, x não pode ser quem? Zero. Zero. Não. Isso tudo aqui não pode ser zero. Então, x não pode ser quem? Qual número mais 3 vai dar zero? Menos 3. Menos 3. Se x for menos 3, vai ser menos 3 mais 3 que dá zero. Não pode dar zero. Ah, tá. Não pode. Tá? Então, x não pode ser menos 3. x tem que ser diferente. Esse símbolo aqui é diferente, tá? De menos 3. Bom, aqui... Aqui, o x não pode ser quem? 4. 4. Porque 4 menos 4 dá zero. Então, x tem que ser diferente de 4. Beleza? Beleza. Beleza. Entenderam? Dalmiro? Sim, eu entendi. Bom, então vamos lá. Número 3. Fala, Brenda. A Brenda tá aí? O quê? Tá. Ah, a Brenda eu achava que era o Bernardo. Falei isso. Não, acho que foi... Ela tava falando com outra pessoa. Tava não? Tava não? Não. Acho que foi outra pessoa. Ela tá falando qualquer coisa aleatória aí. Ou foi outra pessoa. Mas será, professor? Professor. Oi? Professor, cadê você? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, foi, voltou. Professor! Eu tô em casa. De quarentena. É. Que bom, né? Por enquanto. Daqui a pouquinho eu tenho que sair. Hoje é meu dia de plantão. Meu zoom bugou. É, tá burbando, professor. Professor, me traga e dá a sua tela pra mim que ficou cinza. Sério? Esse horário é horrível. Esse horário, acho que é porque tá todo mundo usando o zoom. Esse horário sempre tem algum problema. Fala. Fala mais devagar que tá travando, tá aparecendo um negócio. Sério? Não. Não, agora... É, mentira sua. Não, é não. Eu acho que é porque tem outra pessoa que tava falando e aí a sua tela ficou ao meio. Sua tela. Ah, é? É. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo a tela, tá? Ah, que esse horário de onze e meia é horrível. Vamos lá. Ficou de novo. Tá ainda... É, fui de novo. Tá carregando, né? Foi, mas vocês já estão vendo o outro. É só o número três. Então, dá pra ver. É só o número três. Ah, o lado tá cinza? Fui eu que botei. Ó, eu mexi, ó. Ó. Eu mexi a imagem. Ah, e agora só tem farinha. Por isso que a metade tá cinza. Meu Deus, vocês são muito doidos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Substitua x por menos três. Então, onde tem x, eu vou colocar menos três e vou ver se a igualdade permanece. Então, eu tenho quatro. Aí, eu tenho aqui. No lugar do x, eu vou botar menos três. Menos um, menos quatro. Que é igual a cinco. Aqui, x vai ser menos três, menos dois. Olha só. Quatro sobre quanto? Menos quatro. Menos quatro, que é igual a cinco, sobre quanto? Menos um. Menos cinco. Menos cinco. Menos três com menos dois dá menos cinco, tá? Eu tô somando dívidas. Agora, sinais diferentes dá o quê? Menos. Quatro dividido por quatro dá um. Sinais diferentes dá menos. É... Com uma careta do negócio. Cinco de... Careta. Cinco dividido por cinco dá um. Olha só. Menos um é igual a menos um? Calma aí, moço. Oi? Menos um é igual a menos um? Que bom, né? É. Então, a igualdade é verdadeira. Ué? Sim. A igualdade é verdadeira. Ok? Calma aí. Sim. Aí, vou fazer um quadrado. Tanto sim, 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 sim. Tá bom, então yes, yes, yes. Você não quer responder? Peraí, peraí. Tem muita gente falando ao mesmo tempo. Calma aí. Tô entendendo. Fala, Samara. Eu não, é a Rebeca que tava falando. Eu? Não era você, não? Eu só falei que... Tá, 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 tá. Vambora. Tá, esquece que tava falando. Vamos lá. Tá, tá, tá. Bom, é letra... Letra B. Ô, professora, eu vou sair porque você não está me respondendo. Ô, você não tá falando nada? Era ela que tava falando. Você tava assim... Você tava me confundindo, professor. Era a Brena falando. Não era eu. Mas a luz dela não tava acendendo. Tava acendendo a sua. Não fui dela. E aí? Vambora, o seu áudio tá muito baixo. Coloca o microfone mais perto da boca. Ô, mãe. Fala, Brenda. Qual é a sua dúvida? Não é pra falar, né? Se eu tô falando... Professor, eu não consigo abrir o seu planejamento nenhum, desde que eu me soube médio. Não consigo abrir nada. Por quê? Eu sei lá. Tá dando erro, erro, erro. Aí eu consegui. Aí eu vim falar aqui com você. É só entrar na plataforma. Na plataforma tem tudo lá. E aí? É. É. Entra. Olha, assopra de novo. O que foi esse? Foi Dalmiro assoprando o microfone. Eu mutei ele. Fala, Samara. Samara, você tá no mudo. Fala. Eu não tenho nada pra falar, não. Ah, é porque o negócio de geografia também tava abrindo o arquivo. Ah, sim. Você tava falando que não tinha nada. Aí, de repente, dá pra falar. Eu também. Não, mas de matemática tá tudo lá. Vamos lá. É de matemática que tá abrindo. Vamos fazer a B. Substua Y. Então, é igual a letra A. Substua Y por 12. Na equação fracionária. Então, eu tenho 3 sobre 12 menos 3. Menos 1 sobre 12 menos 3. Eu tenho aqui igual a 12 sobre 12 menos 9. Tá? Então, onde tinha Y, eu coloquei 12. Tá? Bom, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim. É 3 nonos menos 1 nono, que é igual a 12 terços. Bom, denominadores são iguais. Eu repito o denominador e faço a soma de cima. Ou subtração. 3 menos 1, 2. Que é igual a 12 terços. Isso aqui é igual? Não é igual. Qual é o resultado? 2 nonos e 12 terços. Ah, tá. Não são iguais. Não são iguais. Então, isso aqui é falso. Não. Tá dando erro. É a minha resposta. É porque tem alguém com som alto. Então, o som tá saindo da tela do aparelho e tá voltando pro microfone. É por isso que tá dando erro. Tem que fazer o aparelho. Eu tô com o livro em cima do computador. Hã? Eu tô com o livro em cima do computador. Ah, tá. Ah, tá. Aham. Não tem dúvidas aqui? Não. Não? Tem certeza? Não. Qualquer coisa, você vê vídeo-aula. Qualquer coisa, não. Todo mundo tem que assistir vídeo-aula, tá? Todo mundo que não assistiu, assistam a vídeo-aula, tá? Quem tá perdido agora é porque não viu a vídeo-aula. Eu não vi mesmo, não. Tô perdido. É, né, Brenda? Eu confesso. Eu também não vi lá, professor, mas eu já tô me encaixando. Você, eu perdoo, Sofia, porque faltar luz, às vezes, acontece mesmo. Aconteceu comigo sexta-feira. Na minha casa ainda não ficou bom. Eu também, professor. Falta um pouco de vídeo. Calma, calma, calma. A minha casa acabou a internet. Meu Deus do céu. Onde que eu vi? Na minha casa ainda não acabou o pão. A minha casa acabou o pão. Minha mãe não pagou o iFab. Peraí. Vou mutar todo mundo de novo. Só tem farinha. Tô quase indo comer na casa da vizinha. Mutei todo mundo. Olha só. Então, o que que a gente fez na página 13 juntos? Não é página 13? Agora até esqueci o nome da página. Página 12. Vocês vão fazer a página 13, tá? E vão tirar a foto e mandar a foto pra mim por mensagem. Tá? Pra eu verificar as respostas de vocês. Quem não assistiu a videoaula, assistam a videoaula. Ok? Não deixem de assistir, porque senão vocês não vão entender nada. Lá tem as informações todinhas. Tem vários exemplos pra gente poder entender melhor essa matéria. Tranquilo? Agora eu vou desmutar cada um falando de uma vez. Quem quiser falar. O professor tirou até o bairro de papo e eu ia te mandar até uma mensagem. Eu vou silenciar porque meu pai tá fazendo um negócio ali. Tá, Angelina. Pessoal. Olha só. Então, é isso, tá, pessoal? Nosso próximo encontro em videochamada vai ser na sexta-feira. Fala, Dalmiro. É a Bruna. É a Bruna que enviar a foto até quando? A foto é até quinta-feira. Tá? Tá. Como que faz pra mandar foto? Também não sei, mas eu vou ver. Não, você vai tirar a foto e você vai anexar no... Você vai entrar na plataforma e vai lá na hora de escrever. Igual como se fosse o e-mail. A foto do exercício, pronto. Pô, faz outro exercício nos e-mails. Cadê, professor? Que página? Página 13. A Bruna é muito engraçada. Meu Deus. Tá mais pequena que seu. Eu me tiro o teio. Eu tiro o teio. Acabou o pão. Acabou o pão. Acabou o teio. Acabou o teio. Acabou o teio. Tô quase me comendo lá na casa da vizinha. Gabriela. Gabriela? Não viaja, não, Gabriela. Eu não falei. É pra mandar por aí. Eu só falei que aqui em casa acabou o pão. Só tem farinha. É pra mandar foto pela plataforma. Você vai acessar a plataforma. Tem lá. Escrever mensagem. Você vai clicar. Foto de pão. Que pão, professor? Cara. Gabi. Gabi, Gabi. Eu vou te mutar, Gabi. Foi Dalmiro. Foi Dalmiro. Então, olha só, pessoal. Não esqueçam de fazer a página 13. E colocar a resposta. Você mutou a Rebeca, ela tá revoltada com você. Fala. Ela tá revoltada com você. Rebeca? Eu já desmutei ela há muito tempo. A boca é de mensagem. É ela que se mutou. Não, não desmutou. Sabe por quê? Porque eu tentava desmutar. Aí tava aparecendo assim. Sei lá o quê? Porque o anfitrião, sei lá, cala esta merda. Tipo, sei lá o quê. Pelo amor de Deus. É porque eu já tinha mutado todo mundo. Aí eu desmutei. Se você mutar de novo, você mesmo mutar, você não consegue... Ué, era Samara ou era Maeva? Bernardo também tá com microfone. Caraca, Samara tá cara de Maeva. Professor? Ou o Bernardo. Vamos botar o Bernardo. Professor? Eu já desmutei todo mundo. É porque vocês mutaram vocês mesmos tentando desmutar. Não tô mais. O negócio do pão não foi o que eu falei. Foi Dalmiro. Foi Dalmiro. Foi Dalmiro mesmo. Foi o Dalmiro. Foi o Dalmiro. Professor, o negócio do pão é uma música, tá? Foi o Dalmiro que falou. Não conheço essa música, não. Tá, pessoal. Então, olha só. Faço a atividade. Na sexta-feira a gente vai se encontrar de novo. Sexta-feira vai ser oito e meia. Então é mais tranquilo. Tem menos problemas na conexão. Eu vou botar do Rio. Oito e meia, tá, Brenda? Pode acordar cedo. Não, professor. Cedo não. Cedo não. Hoje é oito e meia. Professor, eu vou receber a pergunta, Antônio, se você vai me responder ou se você não vai. Como é que eu vou mandar a foto pela plataforma? Tira uma foto e depois bora lá anexar. Isso. Ah, entendi. É igual o e-mail. Se eu não conseguir, grava a tela e mostre pra gente. Não tem e-mail, professor. Eu tenho 13 anos de idade. Não tenho e-mail. Os e-mails dessa mãe. Não, mas não é pra mandar por e-mail. Eu tô falando que é igual o e-mail. Vocês vão mandar pela plataforma. Quem tiver dificuldade, pede pros pais ajudarem. Os pais, os pais, eu sou perguntei a saber disso. Eu faço direto com o meu filho. Ele faz atividade na foto. E eu anexo a foto na mensagem. Você trabalha no blog, não será? Não, mas todo adulto sabe mandar um e-mail. Ah, e-mail. É igual e-mail. Não é um e-mail. Mas é igual e-mail. A diferença é que é dentro da plataforma. Ok? Pessoal, nossa aula tá terminando. Nosso tempo acabou. Então, faça o exercício. E na sexta-feira, que a gente vai ter videochamada de novo, a gente tira as dúvidas. Beleza? Contenta pra mandar. Tô no Twitter. Beleza. Página 13, tá, Marie? E até quando? Até quinta-feira. Beijo. Tchau. 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 Acabou o pão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.